Já estamos de volta e uma reunião de empresários na Associação Comercial de Presidente Prudente discutiu ontem a obrigação dos grandes geradores de lixo. É que um decreto municipal determina que estabelecimentos comerciais com grande produção de resíduos terão que cuidar da coleta e também da destinação do lixo. O desafio para os estabelecimentos comerciais com produção acima de 200 litros diários de resíduos é grande. Eles precisam se adequar ao decreto municipal e assumir o armazenamento, coleta e destinação final do lixo. Foi estabelecido agora o decreto municipal que estartou uma lei municipal que já existia que por sua vez remete a uma lei federal. A nossa urgência está ligada à exigência do decreto praticamente imediato a partir de 1º de março. Shoppings, supermercados, hotéis, restaurantes e bares correm contra o tempo para as devidas adequações. Os prazos, dependendo do tipo de comércio, começam a valer em 1º de março e 2º de maio. A partir daí, a administração municipal não irá mais realizar o serviço de coleta de lixo para os grandes geradores. Hoje, na reunião na associação comercial, o objetivo foi buscar uma solução conjunta. Foi apresentada a proposta de um consórcio com a contratação de uma empresa de gerenciamento de resíduos. Poucas empresas realmente são qualificadas para prestar esse serviço, que tem a sua certificação pela CETESB. Então, isso com certeza é muito custoso. Qualquer empresário de pequeno e médio porte que tente fazer isso sozinho, não vai conseguir. A ideia é consorciá-los, juntá-los na busca de soluções. Formamos força com a associação comercial para a gente, porque o problema é nosso, é da cidade. E aí existe uma lei federal, existe um decreto municipal e a gente vai ter que cumprir. Agora, como fazer isso? Nós acreditamos que com o esforço conjunto vai ser mais fácil para a gente tratar dessa situação.